Nós estamos numa outra atividade da nossa linha do Nascimento de Velhos e Novos Mundos e também uma atividade, neste caso, ligada ao grupo do SAM, a Sociedade Política e Instituições, mas, aliás, temos presente na sala, portanto, o nosso coordenador, portanto, o Luís Costa e Sousa. É uma atividade, no fundo, em dois espaços diferentes, um espaço virtual e um espaço presencial, temos algo que, até pelo menos, também respeitamos todas as distâncias, portanto, estamos todos mais ou menos a mais de dois metros de distância, eu não tanto, mas quase um metro e meio de distância, portanto, do nosso convidado, que é exatamente o Rafael Afonso Gonçalves, que é historiador, é especialista em temas relativos à natureza e ao meio ambiente e, fundamentalmente, a um tema que me é muito tarde, que é às viagens pelo espaço asiático, utilizando a terminologia da altura pelo Oriente, enquanto imaginado que esse Oriente é, entre os séculos XIII e os séculos XVI. Portanto, o Rafael Gonçalves possui um mestrado e um doutoramento na área da História pela Universidade Estatual Paulista, o Nespo de Franco, onde, aliás, portanto, tem dado aulas, tem lecionado como professor no curso de História, como professor convidado, que presumo que seja essa também, o próprio estatuto. O Rafael continua com máscara, eu estou sem máscara, mas em breve, portanto, irei pôr a máscara, máscara cumprindo completamente os requisitos da Direção-Geral da Saúde, portanto, em Portugal, nos aconselha exatamente essa situação. Ora, continuando na apresentação do nosso convidado, portanto, é desde 2018, aliás, desenvolve-se pesquisa num pós-doutoramento, portanto, na Universidade de Janeiro, que neste caso é de São Paulo, e por isso é que no convite aparece como filiado à Universidade de São Paulo, e que tem financiamento da Fundação de ANPAR à pesquisa do Estado de São Paulo, portanto, à FESP, segundo aquilo que são as fechidas. Para além, obviamente, de várias obras, publicou em 2013, pela editora Unesco, o livro Cristãos nas Terras do Cães, Viagens dos Frados Medicantes, nos séculos XIII e XIV, portanto, continua exatamente, aqui são viagens terrestres, que ele publicou sobre essas viagens terrestres, recentemente, portanto, dentro da parte relacionada com a fauna e flora, portanto, exotizadas, esta é a palavra minha, depois podemos discutir um pouco sobre isso, portanto, animais e homens do Oriente Distante, nos séculos XII e XIV, pela editora Edfuba, e hoje vamos falar de um outro projeto que tem a ver exatamente com a publicação ao melhor. No entanto, o projeto, vamos falar sobre um livro que nós muito amamos, posso dizer a palavra, nos apaixona imenso, que é o livro do Eduardo Barbosa, um projeto de edição em que o próprio Rafael esteve ligado com a professora Michel, eu penso que também ele irá, de certa forma, falar sobre o livro. Portanto, passo a palavra exatamente ao Rafael, é um prazer tê-lo connosco, e, portanto, vamos durante cerca de 30, 40 minutos, ouvi-lo, e depois passar-vos a voz para as vossas interrogações, para vós aí, desse lado de lá, e para vós aqui, deste lado de cá. Obrigada, Rafael. Muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui para falar dessa obra, como a professora disse, que amamos tanto, que tem me interessado nesses últimos anos, falar especialmente aqui no âmbito da linha temática Europa do Renascimento, por isso faz tanto sentido essa discussão, os velhos e os novos mundos, e com parceria com o Grupo de Investigação Sociedade Política e Instituições. Mas, bom, antes de adentrarmos no assunto, especificamente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora doutora Ana Paula Velar, pelo convite, ao chão, pela acolhida calorosa, calorosa e a FAPESP, a fundação que financiou minhas investigações em torno dessa obra, e também minha vinda à Lisboa, e é claro, a todos que nos acompanham, tanto presencialmente, quanto por via online, eu agradeço a todos vocês a atenção. Bom, como a professora Ana adiantou, essa reflexão que eu vou apresentar aqui é parte de alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido em parceria com a professora Michelle Guerreiro Laferte, que é professora emérita na Universidade de Rouen, no trabalho de uma tradução para a língua francesa, uma tradução que ainda não há, ela é inédita, do livro de Duarte Barbosa, que foi elaborado, está sendo elaborada, o processo de edição, a partir do confronto de três principais manuscritos desse texto, dos quais eu vou falar aqui sobre dois especificamente, tendo para isso também o apoio do fundamental trabalho realizado pela professora doutora Maria Augusta, da Végui Sousa, que nos deixou, como conhecemos, aqueles que amam a obra de Duarte Barbosa conhecem essa edição primorosa, uma edição crítica que ela nos deixou. Eu vou, eu peço licença, para começar a compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei e talvez possa nos auxiliar nessa fala aqui. Então, bom, acredito que todos estejam observando. Bom, uma obra pioneira do registro de uma perspectiva portuguesa sobre uma larga extensão dos territórios banhados pelo Índico, o livro de Duarte Barbosa foi fundamental para a divulgação na Europa do que se sabia sobre as gentes que viviam no Oriente, especialmente daquelas que habitavam o Malabar. Conhecida e citada por diferentes cronistas, ainda no século XVI, a obra de Duarte Barbosa distinguiu-se justamente pela atenção devotada aos hábitos e costumes das pessoas que viviam naquelas bandas. Seja Gaspar Corrêa ou Damião de Góes, em suas respectivas crônicas recomendam seus leitores a consultarem o livro de Duarte Barbosa para se aprofundarem em aspectos sobre os costumes e as crenças daqueles povos, enquanto atribuem a si próprios o trabalho de narrar os feitos dos portugueses naquelas terras, o que seria alvo propriamente de uma crônica. Essa apresentação, no entanto, não se ocupará dos predicados atribuídos pelo então escrivão da feitoria de Cananor aos homens e mulheres encontrados naquelas bandas. De modo distinto, esse aqui é o meu objetivo, o objetivo da minha fala é examinar os contextos de produção das primeiras cópias do manuscrito, cópias manuscritas do livro, assim como de sua primeira versão impressa, dando destaque aos responsáveis por levar a cabo tais reproduções, três homens, nesse caso, oriundos de cidades itálicas, que são eles Francesco Múzio da Camerina ou Francisco Múzio Camerte, há uma pequena variação aí dos nomes, Martino Cinturione ou Martim Cinturione e Giovanni Battista Ramúzio. E aqui a proposta é justamente destacar a interessantíssima trajetória de reprodução e de circulação desse livro que nos ocupa aqui agora. Bom, a conclusão da primeira redação do livro de Duarte Barbosa, se levarmos em conta as evidências internas e externas ao texto, deu-se entre os anos de 1516 e 1518, período em que o autor realizou uma viagem a Portugal, uma delas. As incertezas que rondam a data precisa de finalização da obra nos impedem de saber se ela teria ganhado a Europa já em 1516 e talvez ter sido apresentada ao rei como prova dos bons serviços prestados por ele, Duarte Barbosa, na Índia, ou se ela teria sido remetida posteriormente, talvez até solicitada ou de alguma maneira provocada por essa visita a Portugal naquele momento, e levada ao reino junto com outros documentos e novidades que as naus transportavam das Índias com certa frequência. De todo modo, é provável que já uma cópia da obra tenha sido feita para ficar na Índia, prática comum adotada para o transporte de documentos e textos de mais fôlego e importância dado os riscos de naufrágeos. Esse deve ter sido o início da reprodução do texto original que hoje, infelizmente, e como muitos da época, está perdido. E como ele chegou até nós? Ele chegou até nós através dessas cópias manuscritas e eu começo a destacar aqui a que seria a mais antiga e que, de uma maneira surpreendente ou não, não está escrita na língua que provavelmente foi escrito em português. Ao contrário, ela está, diferentemente, ela está escrita, ela se encontra escrita em castelhano. Datado de 1524, quer dizer, apenas oito anos após a data presumida da escrita original da obra, o manuscrito 800 e 835, que é esse que vocês veem, hoje conservado na biblioteca da Universidade de Barcelona, foi escrito em castelhano. Diferentemente da maior parte das cópias manuscritas do livro, esta possui um colofão que nos traz informações valiosas sobre o contexto que serviu de pano de fundo para a sua reprodução. E eis o colofão em que lemos em castelhano que acaba-se de traduzir este livro de seu original língua em português, aqui, bom, temos a certeza da língua original que foi escrito, traduzido para a língua castelhana em Vitória na presença do imperador e rei da Espanha em 1º de março de 1524, por Martin Sinturion, embaixador da comunidade de Gênova, com interpretação, o termo é bastante interessante, de Diego Ribeiro, português, cosmógrafo de vossa majestade e mestre das cartas de navegar. Bom, vamos primeiro aos nomes dos compiladores para depois chegarmos ao contexto. Bom, primeiro, Martin Sinturion. Embora não saibamos exatamente a data em que nasceu, sabemos que ele era filho de Teramo, que fazia parte de uma família de mercadores genoveses, particularmente ativos na Espanha no comércio de tecidos finos e outros produtos, como frutas secas, principalmente, e que atuavam, pelo que os documentos nos deixam saber, em Málaga e Valência. Ele se interessou também pelos assuntos bancários. Assim, com um banqueiro pantaleone italiano, ele chegou a financiar viagens para o Alemar, entre elas, ao que nos consta, a segunda viagem de Cristóvão Colombo para a América. Também sabemos que em 1501, com outro banqueiro, Agostino Grimaldi, ele transferiu para Roma a soma de 42 mil ducados em nome do rei de Espanha, a fim de custear suas despesas de guerra. As estreitas relações que estabeleceu com a Espanha cedo o levaram a adquirir um excelente conhecimento dos problemas econômicos e financeiros que muitos genoveses radicados na Espanha naquele momento tiveram que enfrentar com a monarquia espanhola, de modo que foi requerido para várias missões junto a essa corte. Tornou-se assim o embaixador principal de Gênova na Espanha durante o período de 1519 a 1529. graças às cartas que trocou com as autoridades genovesas estamos muito bem informados das duas missões que desempenhou a primeira em 1519 e 1520 a segunda em 1523 e 1524 cujos objetivos principais eram por um lado obter para os mercadores genoveses a liberdade de comércio nos portos espanhóis e por outro pedir ao imperador que viesse em auxílio de Gênova duramente implicada no conflito envolvendo o rei francês Francisco I e Carlos V. Os documentos de arquivos sobre a segunda missão de Martins Centurion permitem-nos acompanhar suas atividades de embaixador revelando-se um ardente defensor dos interesses de Gênova. Esse personagem que assina a tradução do livro para o espanhol justamente nesse momento em 1524 mesmo que as questões com as quais ele costumava lidar não pareça envolvê-lo diretamente pelo menos à primeira vista em questões relativas às letras ou à ciência marítima. Não é o caso do intérprete dessa tradução Diogo Ribeiro português cosmógrafo do rei Carlos V. A sua presença do Diogo Ribeiro já é atestada em Seville em 1519 pelo depoimento de um de seus compatriotas que indica que trabalhava na produção de mapas e instrumentos náuticos inclusive para a expedição de Magalhães. Sabe-se que após o retorno de Alcâneo em 1522 a coroa espanhola intensificou seu interesse nas terras reclamadas como suas com base nos cálculos tomados pelo tratado de Tordesilhas um assunto bem conhecido especialmente naquilo que tocava as Ilhas Molucas. Nesse contexto foi em 10 de julho de 1523 que Diogo Ribeiro foi nomeado cosmógrafo e mestre das cartas de navegar a serviço de Carlos V. Foi nessa condição como apontado no colofão que vocês veem aí que atuou durante a estadia que atuou durante a estadia na corte espanhola em Vitória localizada no norte e nordeste da Espanha entre 5 de janeiro e 6 de março de 1524 onde foi realizada uma primeira reunião entre portugueses e espanhóis para determinar justamente a questão do anti-meridiano de Tordesilhas. Ali o imperador reuniu embaixadores diplomatas além de especialistas em cartografia bom, é ali que encontramos os dois Martins Centurion em Diogo Ribeiro além deles também alguns representantes portugueses e foi nessa ocasião exatamente que ficou determinado que haveria um outro encontro alguns meses depois que seria realizado entre 11 de abril e 31 de maio na fronteira entre Bada Rosa e Alvaz na fronteira dos dois países e foi em Vitória que foi determinado que nessa próxima reunião cada um dos dois reinos deveria enviar uma delegação composta por nove pessoas delas três cosmógrafos astrólogos é o termo que eles utilizam três marinheiros ou pilotos e três letrados na tentativa de por fim aos desentendimentos entre eles Bom, nessa ocasião na junta de Bada Rosa Elvas Dom João III ao saber da presença de muitos portugueses na delegação espanhola incluindo eles incluindo ali o Diogo Ribeiro apressou-se a os impedir de participar Bom, sabemos que essas negociações fracassaram que foi apenas em 1529 com o tratado de Saragossa que os países portugueses resolveram ou começaram a resolver com mais ênfase digamos assim a espinhosa questão das mulucas Bom, vemos como o livro de Darte Barbosa aqui são alguns indícios alguns pontos interessantes adquiriu um lugar central nos debates nesses anos especialmente em razão dos capítulos da última parte que descreve o Sudeste Asiático e as Ilhas das Especiarias alimentando discussões econômicas e políticas pujantes aliás na versão desse manuscrito e é interessante que a gente já encontra uma lista de produtos e preços das coisas que eram comercializadas e os diferentes portos onde elas eram encontradas que foi adicionado justamente após o colofão indicando ali de certo modo que se tratava de uma se trataria de uma adição à obra e não que ela faria parte especificamente dela ou se supõe que ela não faria parte do que seria o original o que indica justamente a importância inclusive econômica que essa obra já adquiria naquele período do encontro desses dois personagens Martins Cinturion e Diogo Ribeiro outras questões surgem quando começaram a trabalhar juntos na tradução já que o encontro de Vitória foi num espaço de tempo curto se considerar o tempo necessário para uma tradução onde se conheceram teria sido Diogo Ribeiro quem teria trazido e apresentado o livro ao Centurion né bom deixando essas questões de lado ainda não respondidas partamos para aquela que é conhecida a cópia mais antiga do livro de Duarte Barbosa essa sim escrita em português que é um manuscrito 11008 que é conservado hoje na Biblioteca Nacional de Lisboa no fundo geral uma cópia menos completa que anterior estando ausente alguns capítulos encontrados em outras versões seja por se indicar que se trata de um texto que sofreu menos intervenções que outros ou de certo modo que alguns assuntos incluídos na obra original interessavam menos ou interessaram menos o copista é junto com o manuscrito anterior aquele de Martins de Cinturion e Diogo Ribeiro cópia única do livro a trazer um colofão no qual é possível também aqui extrair informações mais precisas de quando onde e quem foi o responsável pela reprodução do manuscrito ali lemos em latim e aqui aspecto interessante também lemos desse colofão o seguinte para o louvor de Deus acaba-se esta parte deste pequeno livro e escritura que fez Francisco Múcio Camerte natural da Úmbria região localizada no centro da Itália um pouco ao norte de Roma embaixador e doutor em artes cerca da undécima hora do dia 12 de janeiro de 1539 na plaga ardente da região do Congo na cidade domicílio régio assim esta cópia portuguesa do livro foi feita por um italiano que viveu na África atuando junto ao reino do Congo uma outra circunstância bastante extraordinária que mostra toda a riqueza da reprodução desse livro do meu ponto de vista bom o reino do Congo que provavelmente se formou ainda no século 14 cobriu uma vasta região entre as atuais República Democrática do Congo o norte de Angola e o Gabão Oriental um reino poderoso e bem organizado rico no comércio de cobre e marfim e que desempenharia também um papel importante no comércio atlântico de escravos posteriormente no centro desse espaço político encontrava-se em Banza Congo que hoje faz parte de Angola local de fundação do reino que se tornou a capital muito antes da chegada dos portugueses o local oferecia a dupla vantagem de possuir uma localização central na costa do reino além de excelentes defesas naturais o contato com os portugueses deu-se após Diogo Cão adentrar a foz do rio Congo em 1482 oito anos depois desse contato o então rei de Portugal Dom João II organizou uma expedição missionária que culminou na conversão do rei local Anzinga a Ancua que foi batizado em 3 de maio de 1491 assumindo o nome de João I em homenagem justamente ao soberano português após a morte desse rei africano em 1506 dois de seus filhos passaram a disputar o seu lugar um foi apoiado pelo grupo daqueles que desejava manter as tradições e o culto dos antepassados e o outro seu filho mais velho que acabou vencendo a disputa era mais simpático a manutenção da nossa aliança com os portugueses e recebeu o batismo adotando o nome de Afonso I e que reinou até sua morte em 1543 um já conhecido capítulo da história desse território africano assim como da história da expansão que eu não detalharei aqui vou destacar apenas sobre o reinado de Afonso I que no domínio da educação sua ação foi notável trouxe clérigos de Portugal construiu escolas mandou jovens de famílias aristocráticas para estudar em Lisboa e Roma garantindo assim a formação de uma classe letrada havia até escolas para meninas administradas pela sua irmã tal contexto e aí é por isso que eu sublinho essa característica tal contexto permite nos compreender melhor justamente a presença de Francisco Múzio Camerte em sua corte e alguns documentos nos ajudam a esclarecer suas funções em particular uma carta do Núncio de Lisboa ao secretário de Estado papal datada de 8 de janeiro de 1534 quer dizer alguns anos ali já antes da data do manuscrito reportando-se ao Papa o Núncio diz dentro de alguns dias um dos enviados do rei do Congo regressará ao seu país vou enviar uma carta para este rei farei o meu melhor para fortalecer suas boas condições no entanto reportando-se ao Papa ele diz uma missiva de sua santidade será muito mais eficaz de maior peso e de maior alcance e ele acrescenta essa parte que eu gostaria de sublinhar e ele não vai sentir falta de um intérprete um tradutor de fato um certo ele cita Múzio Francesco da Camerino que identificamos como justamente o Francisco Múzio Camerte encontra-se lá é uma figura culta e muito favorável ao rei tanto que é preceptor de seus filhos além disso uma carta enviada por Afonso I ao Papa Paulo III datada de eis a carta datada de 12 de fevereiro de 1539 e observamos aí justamente um pouco depois já da data do manuscrito especifica os membros da embaixada que enviou a Roma entre os quais figura aqui a gente consegue ler ali figura Francisco Múzio Camerte doutor meu orador língua e aí o língua justamente reforçando a ideia que ele atuava também como tradutor né do do rei congolês bom comparando a carta com a manuscrita possível perceber que a transcrição do livro de Duarte Barbosa foi finalizada então pouco tempo antes de sua partida a Roma a obra no colofão vimos lá que ela está datada de 12 de janeiro de 39 enquanto essa carta é datada de 12 de fevereiro quer dizer um mês depois e aí surgem algumas questões que aqui apenas também vou levantar podemos discutir depois mas enfim ele teria aproveitado essa oportunidade da ida a Roma para trazer a cópia finalizada para a Europa e a cópia que ele usou ele levou ao Congo de Portugal ou foi também trazida nessas vindas e vindas de navios entre Lisboa e as Índias e as razões dessa cópia teria ele traduzido o livro a fim de garantir o desenvolvimento cultural e material do seu país na expectativa de tirar um bom lucro dele no campo comercial enfim como indica o anúncio tratava-se de uma pessoa culta e é o que testemunha aliás este exemplar do livro cujos acréscimos significativos revelam uma evidente preocupação em respeitar o texto e sua escrita da melhor maneira possível lembrando aqui que a sua primeira língua era o italiano e não o português muito provavelmente de todo modo é possível afirmar que Francisco Múcio Camerte possui um mapa à sua frente não só pelas coordenadas que ele incluiu no fim de grande parte dos capítulos dessa cópia como também é possível perceber a partir de uma passagem sobre Málaca ele diz o mapa náutico o mapa de Marear representa um número infinito de ilhas entre a Índia e as Molucas essa hipótese também é corroborada pela afirmação que ele faz sobre a ilha de Timor ele fala de sua forma triangular e indica que está na mesma latitude do cabo de Santo Agostinho no Brasil ou seja ele possui um mapa que levava em conta aliás descobertas mais recentes se por um lado vemos essas adições claramente feitas por Kamert no texto por outro lado vemos que ele exclui do texto vários capítulos sobre lugares ou assuntos considerados de menor importância a longa exposição que Duarte Barbosa dedica por exemplo as castas do Malabar é claramente abreviada apenas nove das 17 castas são levadas em consideração por ele Francisco Kamert revela ao fazermos seus principais interesses que não dizem respeito aos aspectos digamos assim etnográficos do livro mas sobretudo as descobertas geográficas que os portugueses estavam a fazer na Ásia o que é reiterado com a presença desse mapa bom é hora de irmos então a terceira versão do livro que fez circular na Europa aquela de Ramuso bom Ramuso nasceu na região de Vêneto em 1485 isto é três anos antes dos portugueses Bartolomeu Dias dobrar o cabo da boa esperança o cabo da tormenta na ocasião sete anos antes de Colombo pisar no continente americano em 1557 o ano de sua morte formas completamente novas já haviam emergido nos mapas produzidos na Europa no espaço da sua vida é bastante interessante a gente pensar nisso a ampliação do conhecimento que se deu seu copioso trabalho que reúne tanto textos da antiguidade da idade média quanto relatos mais recentes de viagens às índias orientais ocidentais é um registro da grande expansão do conhecimento geográfico na Europa na época em que viveu entre os textos ali incluídos destaca-se o de Duarte Barbosa pistas sobre como teve acesso a esse texto podem ser encontradas justamente no discurso que escreveu para apresentar os dois textos de portugueses que foram elaborados na segunda década do século XVI assuma oriental de Tomé Pires além do livro de Duarte Barbosa ali ele indica que essas duas obras eram pouco acessíveis e permaneciam ocultadas ele diz sono stati nas cose pelos temas sensíveis ele diz que abordavam em particular a situação das molucas por isso acrescenta ele no discurso que foi com dificuldade que mandamos alguém a Lisboa para que assuma ele está dizendo especificamente fosse transcrita assim que pudéssemos para termos uma cópia ainda que imperfeita e ele adiciona e fizemos o mesmo com o livro de Duarte Barbosa em Sevilha para o livro para o livro de Duarte Barbosa fica claro que o texto que ele utilizou não é original em português mas a tradução para o espanhol uma cópia muito provavelmente da tradução feita por Martins Cinturion é provável que esta cópia cuja importância estratégica vimos nas relações entre Portugal e Espanha tenha seguido com Carlos V em suas viagens sabemos que em fevereiro de 1526 ele transferiu sua corte de Toledo para Sevilha justamente para celebrar seu casamento com a Isabel de Avís esteve então presente na corte do imperador um veneziano Andréa Navadero cujos estreitos laços de amizade com Ramuzio são bem conhecidos e que exercem um papel fundamental no contato que Ramuzio estabeleceu com a Espanha bom é possível presumir que teria sido justamente esta personagem que possa ter feito justamente o transporte do manuscrito tendo tido a oportunidade de comparar justamente o manuscrito da versão espanhola com a tradução do livro em italiano que aparece no Navigazione é possível afirmar que se trata de uma tradução bastante fiel bastante próxima né porém a transposição apresenta uma diferença notável do original ou do que seria o suposto original em espanhol que é a presença de um prólogo né que não se encontra em nenhuma das versões manuscritas que chegaram até nós então após o discurso que é explicitamente apresentada como obra do editor pouco antes de começar a descrição dos lugares há esse parágrafo de cerca de 20 dias iniciando com as palavras tendo eu do arte barbosa natural da muito nobre cidade de Lisboa navegado grande parte da minha mocidade pelas índias enfim assumindo o eu do viajante nesse prólogo o suposto viajante começa por descrever a sua identidade ao mesmo tempo que evoca a extensão do percurso que fez e que lhe permitiu acumular um vasto conhecimento do mundo e da diversidade das terras visitadas ele ainda insiste na veracidade das informações reportadas dizendo resolvi-me a escrever para benefício de todos tais como as vi e ouvi tendo cuidado segundo ele de distinguir o que viu pessoalmente do que ouviu dizer por outros dignos de fé esta verdade esta veracidade ele também tenta o provar pelo cruzamento que se diz capaz de fazer entre os testemunhos de diferentes pessoas a quem ele questionou ele também especifica o campo de suas investigações ele diz quais são que ele apresenta naquela obra quais são os países e reinos dos mouros e também os pagãos bem como seus costumes não deixando sob o silêncio o comércio e as mercadorias que aí se encontram e onde as coisas nascem e de onde elas são trazidas também evoca a sua curiosidade pela diversidade dizendo sempre me deleitei em procurar aos mouros cristãos gentios pelos usos e costumes de quem eram práticos cujas informações tomei o trabalho de combinar umas com as outras para ter uma notícia mais exata delas que foi sempre o meu principal intento isso tudo nesse prólogo dito como o eu do viajante finalmente ele conclui com a esperança de que os leitores não duvidem de que ele usou toda a sua diligência para encontrar a verdade na medida em que na medida em que as débeis forças de sua inteligência o consentiram assim reconhecemos no prólogo emprestado a Duarte Barbosa os ingredientes de outros porólogos presentes na obra de Ramuzio mas ao utilizar todos os motivos que só parcialmente estão presentes em outros autores ele representa por assim dizer um modelo a quintessência de um viajante perfeito demais para ser autêntico é isso que nos perguntamos especialmente porque alguns detalhes não combinam com o que sabemos sobre esse viajante português Barbosa não viajou tanto quanto Marco Polo tendo vivido no Malabar a maior parte da sua vida ocupado com o trabalho de escrivão da mesma forma se a ideia de comparar a informação recorrida pelo viajante com a de antigos é um motivo constante entre os outros humanistas italianos é incongruente na pena de Duarte Barbosa por fim quando se mede a veracidade da relação pelo cruzamento dos depoimentos é difícil não reconhecer aqui a abordagem do próprio editor Ramuzio que através dos numerosos textos da sua antologia procura justamente mostrar a seus leitores como as informações sobre o mundo se complementam e sobrepõem bom tudo isso para dizer que é portanto muito provável que tentativa reunir também outros argumentos para isso que este prólogo tenha sido fabricado elaborado por Ramuzio para dar mais crédito ao relato e para compensar o seu caráter talvez muito impessoal pois assim como de Marco Polo ele se apresenta com uma descrição muito objetiva do mundo e que faz sempre sem figurar o seu eu esse eu do viajante e é justamente esse Duarte Barbosa Ramuziano que alcançará a maior parte de leitores e se consolidará por séculos até o século XIX pelo menos quando é publicada a primeira edição em português como a principal redação do texto bom outras questões super interessantes dessa tradução do Ramuzio podem ser levantadas aqui mas eu já vou concluir para não tomar mais o tempo de vocês bom não faltam aspectos para serem assinalados aqui aproximando mesmo que muito rapidamente essas três três versões do livro de Duarte Barbosa a forma como os conflitos expectativas ligadas às oportunidades trazidas pelas rotas orientais como elas estimularam o acúmulo das informações disponíveis e as fizeram circular o papel das traduções e da impressão para essa divulgação para sublinhar também o importante o lugar ocupado pelos italianos no percurso da obra assinada por esse português mas finalizando aqui mesmo gostaria justamente de sublinhar com mais ênfase a extraordinária história de divulgação e circulação desse livro que passou por continentes faceou conflitos e foi ganhando forma de porto em porto de mão em mão por outros letrados que assim como o seu autor deram vida a este a este livro bom muito obrigado é isso como estamos aqui presentes portanto é possível ouvir as palmas muitas vezes não acontece online eu não sei se há questões eu pedi ao Rafael que está mais próximo para ver se há algumas questões no bate-papo ou alguém que não há portanto há aqui o Luís Costa e Sousa está ali atento a essas questões não está não há questões não só isso aqui eu tenho uma questão já se calhar há duas hostilidades portanto nós não vamos também ocupar muito o Rafael nem os nossos ouvintes online nem os presentes mas há uma questão que eu acho que eu desde já finalizava que é exatamente a questão da versão do Ramuzo o Ramuzio tem nós aliás já tínhamos trocado algumas ideias sobre isso eu estou a ficar sem mas depois quando o Rafael logo trocamos os nossos as nossas agora espalha-me um portanto as nossas máscaras portanto o Ramuzio tem realmente um lugar particular na questão das coleções isto é ele inaugura em termos das chamadas coleções de viagens um modelo diferente que é um modelo há uma outra coleção de viagens que é exatamente o Montalbú que tem um tipo de lógica que é uma lógica diferente realmente para o Ramuzio o Ramuzio na sua coleção de viagens é isso que eu tenho que tentar defender ao demorçar-me sobre exatamente o Ramuzio ele tem uma lógica de fazer uma apresentação sinóptica do mundo da altura e jogando com as várias geografias um pouco nesta o mundo da altura é deste nós temos o nosso mundo é este com novos mundos e nós apresentamos vários relatos sobre exatamente esses novos mundos e faz enquadramentos realmente precisos dentro de modalidades narrativas que sejam similares portanto ele trabalha aquilo que estava a dizer há pouco relativamente por exemplo à questão de um pró que aparece é um pró que é muito a manutenção de uma modalidade escrita onde o autor vai cumprir o prodésser é portanto retórico não é expositivo e ele faz essa a arquitetura do Ramuzio é realmente uma arquitetura diferente do que aquela que nós encontramos por uma coleção de viagens muito 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 real aliás anterior à dele que é de Montaludo ora e aí não me admira que haja essa introdução de uma modalidade aliás os próprios quípicos que são ali a estrutura que ali aparece do próprio livro do Duarte Barbosa é uma estrutura muito particular mas nós também sabemos pelos estudos que existem sobre exatamente esta plantanha do próprio Ramuzio o Ramuzio sabia portanto conhecia as línguas nomeadamente o castelhano e conhecia também o português mas pelo menos ele talvez lesse o português entre os contactos que ele tem nomeadamente com o termião do Quas através do termião do Quas ele chega aos textos portugueses eu vou-me falar a minha pergunta é relativamente a esta questão é face à aversão exatamente ao segundo manuscrito que falou que é no livro do Duarte Barbosa nós não encontramos a costa africana portanto a costa africana no sentido a costa africana ligada ao reino do ponto o livro do Duarte Barbosa começa com os capos começa no fundo portanto já perto da questão de todos os capítulos que nós conhecemos montando o puzzle das várias versões que nós temos portanto é a partir dos capos que nós vamos ter a peregrinação aquilo que eu considero ser a peregrinação do Duarte Barbosa portanto é interessante que seja exatamente um italiano que esteja ou que tenha relações portanto num espaço africano que é um espaço africano importante mas que não é este que o Duarte Barbosa portanto a que ele se refere que vá fazer um manuscrito e que vá desenvolver esse mesmo manuscrito até porque já havia um a língua castelhana também onde um outro italiano tinha estado um outro italiano é verdade que eram os noves portanto tinha estado como é que interpreta esta quer dizer como é que interpreta este tipo de versão e de leitura como é que interpreta que depois seja a Suma Oriental que de certa forma toca os espaços que são os espaços os espaços do Duarte Barbosa também estejam ligidos na versão do próprio Ramon eu vou me calar se não calo ou não deixo-me interrogar sobre este livro apaixonado de toda maneira eu que agradeço suas perguntas Ana ainda mais vindo de alguém que conhece profundamente essas questões então por isso todas elas são extremamente pertinentes e instigantes há vários pontos interessantes sobre esse que eu tentei enfatizar aqui neste trabalho que é justamente como ele faz pensando no Ramuzio como ele na própria obra dele ele faz esses interligamentos não só entre os viajantes mais recentes mais frescos digamos assim da época mas também entre os antigos e os modernos digamos assim e como ele tece toda essa essa narrativa sobre o Duarte Barbosa inclusive que vai ser o Duarte Barbosa o Duarte Barbosa o Duarte Barbosa como ele o define que vai ser conhecido depois e replicado durante tanto tempo por isso a própria identidade do Duarte Barbosa vai ser durante tanto tempo ligado ao Magalhães justamente pela erudição dele e é isso que é interessante o Ramuzio em toda a sua erudição ele nessa mesma obra ele ele publica tanto o Duarte Barbosa quanto o Pigafetta que vai citar um homônimo o outro Duarte Barbosa que seria o cunhado do Magalhães e que teria tomado a frente da expedição após a morte desse mas que também morre e aí aí sim que o Elcano assumiria e justamente por ser atento nesses nomes que ele vai identificar um ao outro e que nesse discurso ele vai ele vai dizer que que bom o Duarte Barbosa autor do livro depois que ele que ele teria partido a Espanha então e essa esse equívoco esse engano ele vai ter uma vida tão longa então só só pra dizer né dá mais uma uma faceta desse desse conhecedor tão tão acurado né que pensa também essas questões e bom justamente né esses italianos pensando aqui já no 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 camete ele é bastante interessante a figura dele né não só por ele estar lá no Congo essa essa figura meio de que faz essa mediação não só linguística né a gente viu lá ele sendo por mais de uma vez ali dá pra ver como como essa função dele é reafirmada de alguma maneira né como língua do rei então né como mediador não só entre entre mundos ali mas entre entre as línguas e que ele escolhe justamente a bom essa obra como 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 alvo da sua atenção é uma é uma cópia interessante justamente por aquelas aquelas características ele inclui além é aí que tá além das coordenadas geográficas o que o que não tem em outras então assim após após a maior parte dos capítulos ele inclui lá esta localidade fica entre o grau tal e o grau tal com uma com uma digamos assim com uma boa precisão a gente teve até o trabalho de em alguns casos ver a localização pela pelos instrumentos que a gente tem hoje né pelo os instrumentos cartográficos que a gente tem e é um grau de precisão assim que bom me impressionou bastante então não só nesse nesse aspecto é interessante mas nos aspectos históricos que ele inclui por exemplo mesmo em relação às molucas o que não há né no que a gente considera a versão original do arte barbosa de versão original quero dizer aqui comparando os manuscritos o que há mais ou menos de comum que a gente acha que não é não são aditamentos mas o que provavelmente estava lá ele inclui várias informações históricas propriamente o que não está na obra do o que não estaria na obra do arte barbosa então a construção de fortalezas alguns alguns ataques derrotas que os portugueses tiveram ou sofreram então como diz lá ele era um personagem culto erudito e que estava de algum modo atualizado atualizado do que estava acontecendo ao oriente e é verdade isso que você bem apontou a obra do arte barbosa não fala nada sobre a costa oeste africana ela começa justamente após se dobrar ele começa com os cabos após o cabo das correntes então é apenas a costa oriental da África que que ele trata e é é verdade interessante isso que você apontou justamente não é sobre o lugar que ele ocupava mas sim os lugares os lugares além assim o índico nesse sentido e o que talvez mostrar e aí uma das perguntas era para na própria no próprio manuscrito não é possível responder isso era para informar o Afonso I quer dizer a corte congolesa era de algum modo a gente sabe que depois disso ele vai para Roma e a gente já não tem mais informações sobre ele ou por exemplo eu não não consegui encontrar ainda ainda estou à procura na verdade de outras informações sobre ele depois do seu paradeiro né ou seria já pensando em alguém na Europa são essas questões que eu acho super inteligentes que esses copistas né esses sábios esses letrados que fizeram esse texto circular e que eu acho que são bastante interessantes a questão mas eu acho que é nesse sentido né não sim eu não sei se o Paulo quer não não então eu não sei se há mais perguntas eu penso que as pessoas eu acho que não eu acho que não aparentemente ok então eu acho que estas fundamentalmente esta intervenção é muito uma intervenção para além de nos dar uma série de informações informações e observações e olhares muito detalhados sobre várias pistas que realmente como estava como o próprio Rafael tinha sinalizado a questão de tínhamos a obra portanto da já sobre que nos nos dava os vários que era nos tentava reconstruir um determinado puzzle mas faltava-nos exatamente ou falta-nos ainda continua-nos a faltar mais precisamente continua-nos a faltar essa essa própria o conseguir mapear este puzzle nomeadamente da repercussão destes manuscritos da repercussão destas obras porque eu estava eu estava a ouvir e por exemplo eu sei que um outro cronista portanto que o Fernão Lopes de Castanheda se serviu do Duarte Barbosa agora que cópia é que o Fernão Lopes de Castanheda se terá auxiliado não foi da edição do Rambus portanto ele ter-se auxiliado de certo de uma cópia que correria seria estas seriam outras mas é importante também mas para isso para chegar por exemplo para eu outra pessoa qualquer conseguir chegar a este precisar que cópias é que estamos a usar ou que cópias é que eles usaram é preciso agora contrapos os vários manuscritos e se calhar até outros que nós ainda não conhecemos ou que nós nunca viremos a conhecer há essas questões também que têm de ser levantadas portanto Rafael muitíssimo obrigada por estas pistas que nos trouxe são caminhos que é necessário continuar a desbravar para perceber a construção das obras e nomeadamente a construção destes olhares que são muito precisos e que circulavam tanto que só com este tipo de trabalho muito minucioso muito cuidadoso é que nós conseguimos perceber qual importante esta circulação era e qual a dimensão que essa mesma circulação tinha quando muitas vezes diz estamos a fazer uma história global é verdade estamos a trabalhar com uma história global mas também é importante trabalhar nessa história global não só em termos de grandes diálogos transversais com outras historiografias é fundamental mas também o próprio seio da nossa própria historiografia ainda nos falta fazer muito portanto muitíssimo obrigado pelos seus conhecimentos pelo seu diálogo pelo seu trabalho e pela sua investigação e estamos sempre abertos a continuar este diálogo que é importante e a mantê-lo e portanto quem quiser até desenvolver esta intervenção do Rafael vai ficar disponível também portanto poderão revisitá-lo e ver e até levantar outras interrogações que de certo a intervenção do Rafael trouxe muito obrigada e nós vamos despedir de vós e portanto vamos acabar esta nossa gravação muito obrigada a quem esteve de vermos portanto online mesmo sem portanto intervenções foi esmagadora as interrogações que nos foram trazidas pelo Rafael muito obrigada eu que agradeço obrigada para todo mundo até breve até